A paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus pra todos! Glória ao nome de Jesus por essa tarde com Deus, amém? Nossa tarde onde tiramos um tempo pra estar com o Senhor. Não existe nada melhor, irmãos, do que estar na presença do Senhor, não é verdade? Não existe nada melhor do que estar com o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos estragado vivos, mas é pela misericórdia do Senhor. É porque Ele não permite muitas coisas acontecerem, é porque Ele nos dá livramento que estamos aqui. Eu me lembro da passagem, aleluia, que o Senhor Jesus diz pra Pedro, Pedro, Satanás pediu pra te cirandar como trigo. Aleluia, mas eu não permiti, pra te peneirar como trigo, mas eu não permiti. Eu roguei ao Pai por ti, porque tu ainda não estavas preparado. E existem pessoas aqui que Deus está rogando ao Pai por ti, aleluia. Porque Ele sabe da tua fragilidade, Ele sabe do teu cansaço, Ele sabe da tua fadiga, mas também sabe que você vai dar frutos, mas também sabe que você é ovelha fiel, aleluia. Mas também sabe que você, mesmo com poucas forças, continua com fidelidade. E o Senhor está dizendo, aquele que guarda o propósito, aquele que guarda o meu nome, eu também guardo no dia, no dia mau, eu sei guardar aquele. E aquela qual o propósito está em mim, ao qual confia em mim, porque você tem confiado no Senhor. A tua vida está inteiramente na mão do Senhor. A tua casa, os teus planos, tudo que a te pertence, é por isso que Deus não te larga, é por isso que Deus não te solta. Você até pensa às vezes em soltar, aleluia, sair um pouco da presença de Deus e diz, ah não, é muita luta, eu não aguento tanto vento, eu não aguento tanta coisa me sufocando, e parece que, aleluia, tem horas que dá vontade de você deixar tudo. Mas porque Deus não te larga, aleluia. Porque a presença dEle não sai de dentro de você, você não consegue. A Bíblia nos diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E você já pisou no Santo dos Santos, você já sentiu a presença do Senhor, você já foi impactado, você já foi tocada, você já foi tocado pela presença do Espírito Santo, é por isso que você roda, roda, roda e volta. Roda, roda, diz agora, mas não, agora eu não vou conseguir daqui a pouco a você de novo na presença. Não, não vou mais orar, não vou mais fazer campanha, não quero mais saber desse negócio, aleluia, de igreja, não quero mais saber desse negócio de crente. Daqui a pouco a você de novo, buscando ao Senhor. Aí você tenta, você diz para o dia que eu vou, aleluia. Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, foi isso que Pedro também diz. Porque nessa tarde o Espírito Santo está conversando com Pedro, aleluia. O Senhor está conversando com pessoas que são como Pedro aqui, aleluia. Que Pedro, ele com muita fragilidade, mesmo tendo negado Jesus, mesmo tendo arrancado a orelha de Malco, mesmo Satanás sendo usado a boca de Pedro, Ele, aleluia, daria muitos frutos e o Senhor sabia disso. Quando Jesus, ele começou a ser abandonado pela multidão, quando o discurso dele, né, foi um discurso forte, e muitos não entenderam o discurso dele e acharam muito pesado e o deixaram, a Bíblia nos diz que os discípulos permaneceram. Os discípulos continuaram. E quando os discípulos continuaram, Jesus pergunta. Todos já foram e vocês não vão também? Vocês vão continuar aqui? Eles já me abandonaram e vocês não vão me abandonar? E Pedro responde ao Senhor. Para onde é que nós iremos, Arabacã, Tarastui? Para onde é que nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde é que nós iremos, Senhor, sem a Tua presença? Porque todo mundo passa por um dia de cansaço. Porque todo mundo passa por um dia de fragilidade. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais santo que ninguém. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa. O dia ruim vai passar. A fase ruim vai passar. Arabacã, Tarastui. Por incrível que pareça. Eu estava comentando isso com o meu esposo mais cedo. Eu falei assim, meu, eu estou tão cansada. Mas eu estou tão cansada, bem. Tu sabe que é cansativo para mim, né? Ele falou, eu sei que é cansativo. Eu disse, eu estou me sentindo muito cansada. Mas o que me sustenta bem é que as crianças vão crescer e que essa fase vai passar. Porque, irmãos, não é somente por pregar que eu estou cansada. Não é isso, não. Para mim é um prazer estar aqui. Para mim é um prazer ministrar a palavra do Senhor. É tanto prazer que eu aceitei tanto chamado que eu não cobro nada para ministrar, não. Nas igrejas eu não cobro. Somente o transporte. Mas é realmente um prazer que eu tenho de estar na casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que um dia dois ou três reunidos, o nome dele ali, ele está no meio deles, né? Eu gosto de estar na casa do Senhor. Gosto de estar na presença do Senhor. Gosto de estar com meus irmãos em Cristo. Gosto sim. Mas tem horas que a gente se sente cansado, irmão. Aí, semana passada, eu fui para o ensaio das senhoras. E chegando lá, eu já tinha falado isso para o Senhor, né? Antes disso, no caso da semana passada, eu já tinha falado isso para o Senhor. Disse, Senhor, eu estou tão cansada. E estou conversando com ele em casa. Eu falei, Senhor, não sei se eu vou aguentar esse rojão, não, que está cansativo demais, Senhor. Está cansativo demais. Mas não é o ministério. São as crianças também, irmãos. É criança, é casa, é marido. É muita coisa. Então, a gente, às vezes, fica meio que cansado. Mesmo que a gente receba uma ajuda, né? Uma marido ajuda, mas não é do jeito que a gente faz, não é verdade? E aí, o que que acontece? Conversei com o Senhor. Quando eu conversei com o Senhor, eu fui para o ensaio. Chegando no ensaio, a líder das senhoras, ela teve a oportunidade. E ela lê o Josué com 9. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu. Aí ela disse, o Senhor está contigo. Mesmo que seja cansativo. Mesmo que você pense que você não vai suportar. Deus está dizendo, não abra mão. Deus está dizendo, continue porque eu sou contigo. Continue porque eu estou com você. Continue porque eu sou tua força. E ela começou a falar. E eu sabia que o Senhor estava falando comigo. Eu sabia, que o Senhor estava falando naquele momento comigo. Quando ela sentou perto de mim, depois que ela teve a oportunidade, eu bati no ombro dela e disse, Deus estava falando comigo. Isso é confirmação. Que Deus continue te usando. Porque nós temos que saber testificar, irmãos. Nós temos que saber agradecer, ser gratos quando Deus usa alguém. E dar realmente a honra. Aquele que tem honra, não é verdade? Pois é. E aí ela falou pra mim. Ah, irmã, eu preguei também pra mim mesma. Porque esses dias eu estava assim. Deus me deu essa palavra. E ela disse, eu pensei que eu não ia aguentar. É trabalho. É tanta coisa que eu também pensei que eu não ia aguentar. E o Senhor me deu essa palavra. E o Senhor disse, a palavra que eu te dei, fale aqui. Então o Senhor falou com ela e falou comigo. Está entendendo? Aí quando foi hoje, eu comentei com o meu esposo. Eu falei, bem, eu estou tão cansada. Tu sabe que eu estou cansada. Aí ele disse, eu sei que você está cansada. Eu falei, é, mas eu não consigo parar. Sabe, irmãos? É como a Bíblia nos diz que Jeremias, né? Quando ele queria desistir, queimava dentro dele. Os ossos dele queimava, sabe? Eu acho que se eu ficar sem entrar. Se eu ficar sem gravar. Se eu ficar sem falar de Jesus, na verdade. Porque nem todos os dias eu estou em igreja, né? Nem todos os dias eu tenho oportunidade. Não é toda pregação também que eu consigo postar. Tem pregações que eu não consigo postar. Né, irmãos? Não é todo lugar que você vai conseguir estar filmando. Não é todo lugar que você se sente à vontade pra filmar, na verdade. Então o que eu consigo trazer é que eu boto no canal. Eu consigo colocar. Mas tem coisas que eu não consigo colocar. Mas não é somente ministrar. Que eu ministro também fora. Mas o Senhor me deu uma palavra tão linda pra essa tarde. Que Ele falou até comigo, irmãos. Tão linda. Daqui a pouco eu vou ler e você vai entender o que eu estou falando. Mas tão linda. Que Ele não chama ninguém desocupado, não. Aleluia. Ele não chama Ramam Chui de Canta Ramanda Rabá. Canta ninguém desocupado. Meus filhos, eles escutam muitas musiquinhas evangélicas. Eu até cantei duas na live de ontem. Na outra rede social. E aí quando eles escutam sempre. Eu sempre fico ligada nas letras. Porque eu sei que Deus também fala como Ele quer. Eu sou muito ligada nessas coisas, né? Que Deus fala até de soprar no vento. Eu tenho isso comigo, viu? Deus fala como Ele quer. E aí eles escutam sempre. Da formiguinha, né? Que a formiguinha corta a folha e carrega. Que Deus não quer preguiçoso em Sua obra. Deus quer Sua obra feita. Não só quando o tempo sobra. Digo, glória a Deus, Jesus. Me ajude. Me ajude. Porque às vezes eu sou como Marta, Jesus. Em vez de eu deixar as coisas para depois. Eu quero primeiro cuidar da casa. Eu quero primeiro cuidar das coisas. Para depois as coisas do Senhor. Mas as coisas não são assim, não, irmãos. Primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. A Bíblia é bem clara. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, às vezes, nós vamos estar cansados. Sobrecarregados. Ninguém é super crente. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês. Vocês não são melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. O pastor da tua igreja não é melhor do que ninguém. Aleluia. Assim sucessivamente. Não existe ninguém na face da terra que não canse. Que não se sinta cansado. Muitos podem até não expressar e não falar. Mas às vezes a expressão facial você conhece. Você fala, fulano está cansado. Ele pode não murmurar. Não ficar falando. Não ficar questionando. Mas você conhece uma pessoa quando está cansada. E o Senhor está dizendo, eu sou a tua força. Eu sou o Senhor que estou contigo. Quando o Senhor chama Josué, ele diz, eu não te mandei. Não te mandei eu ser forte e corajoso. E nessa tarde, Deus está dizendo para você, seja forte e corajoso. Você pode estar cansada. Você pode estar cansado. Mas eu conto contigo. Mesmo com tanto cansaço que você está vivendo. Mesmo com tantas coisas que sobrevêm na tua história. Não pare. Não pare. Porque o nosso Deus está dizendo para você, é somente uma fase. Como eu falei no início, são fases. Foi isso que eu disse para o meu esposo. Eu falei, bem, é uma fase que vai passar. As crianças vão crescer. Principalmente a bebê de 11 meses. Que faz um ano agora, em agosto. Junto comigo. Eu faço uma data, ela faz em outra. Eu não gosto de falar um aniversário não, irmãos. Mas é assim. Enfim, a gente faz praticamente na mesma data. Só um dia de diferença, nós duas, né? Vinte e alguma coisa. E aí, assim, Deus me agraciou com esse presente. Ano passado, eu estava nessa data, né? No aniversário dela, que vai ser agora no meio do mês. Ela estava numa UTI. E esse ano, graças a Deus, ela está aqui. Para a glória de Deus. Então, eu não reclamo. Mas é muito cansativo, às vezes, né, irmãos? Quando tem criança. Mas eu sei de uma coisa, né? Eu agradeço a Deus. Porque tem pessoas com fases muito mais difíceis que a nossa. Tem pessoas com fases muito mais complicadas que a nossa. Mas nós sabemos de uma coisa. O nosso Deus, ele cuida de nós. O nosso Deus cuida da nossa casa. O nosso Deus cuida da nossa família. O nosso Deus cuida daquilo que nos pertence, né? Aleluia. Ele cuida de nós. Irmãos, é gratificante. Você sai para fazer a obra. Deus cuida dos seus filhos, sabe? Quando eu sento aqui para fazer a obra, eu agradeço a Deus. Deus, sabe? Porque os meus filhos estão guardados. Estão protegidos pelo Senhor. Porque eu dormi, acordei. E Ele me sustentou, sabe? Então, isso aí é gratificante. Porque eu digo para vocês. É muito angustiante. Você ver um filho seu dentro de uma UTI. E você não poder fazer nada por ele. Então, hoje eu louvo a Deus pela vida dEle. Eu sei que vai passar. É uma fase meio que cansativa. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Mas passa logo. Em nome de Jesus. Ela já vai fazer um aninho agora. E eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Amém? Aleluia. Vamos, irmãos, louvar. Não pare. Não desista. O Senhor está com você. O Senhor está com a tua família. O Senhor está com a tua casa. O Senhor está guardando. Está livrando. Está protegendo. O nosso Deus, Ele é fiel. E quando Ele, irmãos, Ele resolve guardar aquilo que pertence a Ele, ninguém pode impedir. Não existe ninguém que consiga impedir. Aleluia, os planos de Deus. Oh, irmãos, como é bom guardar o segredo. Como é bom ficar em silêncio, sabe? Eu já estava meditando sobre isso. Sobre guardar o segredo sobre algumas coisas na nossa vida. Sobre guardar o silêncio, sabe? Quando você tem alguns projetos que Deus te entrega e você guarda. E você esconde. Muitas pessoas podem não te compreender. Muitas pessoas podem te criticar. Muitas pessoas podem falar. Muitas pessoas podem apontar. Aleluia, porque você... Ah, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Escondeu, né? Muitos poderiam ter criticado Isabel. Foram cinco meses ela ocultando a sua gravidez. Ela sem contar nada pra ninguém. Ela teve sabedoria. Mas a Bíblia nos diz também que o menino nasceu e que nada pode impedir o nascimento do menino. Você tá entendendo? Quando você guarda o projeto, isso não serve só pra filho, não. Isso serve pra todas as coisas. Vai trocar de carro? Guarda o projeto. Tá pensando em trocar de casa? Guarda o projeto. Tá pensando em se mudar? Guarda o projeto. Tá pensando em mudar teus filhos de escola? Guarda o projeto. Tá pensando em abrir um ministério? Guarda o projeto. Tá pensando? Aleluia, abriu a empresa? Guarda o projeto. O Senhor tá dizendo tudo que se faz, se faz em silêncio. Somente com o Senhor, entre você e Deus. Deus e você dá certo. Guarda o silêncio. Quando tudo der certo, quando tudo estiver ok, quando tudo estiver certinho, você fala. Mas agora, o Senhor tá dizendo pra alguém, é tempo de guardar. O silêncio, porque eu tenho coisa grande e firme pra fazer na tua história. Amém? Ai, irmãos, o nosso Deus é perfeito, nosso Deus é fiel e Ele é poderoso e Ele tem o sustentado. Então, eu louvo a Ele. Por isso, não desista, não pare, não retroceda, porque Deus te trouxe aqui pra te confirmar de que Ele está contigo. Que todo o cansaço que você está passando, que toda a fadiga que você está vivendo, o nosso Deus está com você, contemplando você e dizendo, minha filha, meu filho, daqui a pouco chegará uma grande aprovação pra tua vida. Daqui a pouco eu trarei um grande milagre, um grande refrigério, um grande presente pra tua história, que todo esse tempo de espera, todo esse tempo cansativo que você está vivendo, não vai ser nada diante do milagre que você vai viver. Mas existe um direcionamento de Deus nessa tarde pra tua vida. Não pare, não retroceda, continue, avance, pois o Senhor Deus é contigo pra te dar o livramento. Amém? Aleluia. Vamos louvar, irmãos, o hino de número 186, em nome de Jesus. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, a seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. de Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes o vil tentado. Aleluia. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. em Jesus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate, na fé e no amor, nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Aleluia. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar esta lição, combate o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu. A coroa que me dará Deus. Amém? Aleluia, irmãos. Como é bom louvar o Senhor. Louvor liberta, não é verdade? O louvor ele restaura e eu amo os louvores da harpa. Porque são louvores que realmente engrandecem o nome do Senhor, que exaltam ao Senhor e que trazem a presença do Senhor pra mais perto de nós. Amém? Aleluia. Por mais que você esteja passando por lutas, por mais que você esteja passando por dificuldades, o Senhor está contigo. Eu não sei o que você está passando, aleluia. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas o Senhor mandou louvar o hino de número 193 pra alguém que está com a alma batida. Amém? 193. Eu vou louvar mais um hino porque o Espírito Santo me direcionou. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, aleluia. Porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma, aleluia. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, porque te abates. Porque está estrigo, o Senhor está cuidando de tudo, aleluia. Ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, espera no Senhor. Porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tardar, espera ainda, espera mais um pouquinho, mais um pouquinho. E você vai ver o que Deus vai fazer, aleluia. E o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Não vai tardar, aleluia. Não vai tardar de Jesus vir, de Jesus trazer a tua resposta. De Jesus trazer aquilo que você necessita. A volta de Jesus está muito próxima. Então os dias estão abreviados. Você pode observar que realmente os dias estão passando muito rápido, não é verdade? Você olha aqui, né? Agora a gente está aqui de tarde. Daqui a pouco a gente está aqui de novo, né? É uma coisa muito rápida que está acontecendo. Realmente isso é a volta de Cristo. O tempo está passando muito rápido. Mas nós sabemos de uma coisa. O Senhor continua no controle. Não tardará de acontecer o que Ele te prometeu. Não tardará, aleluia, dele cumprir aquilo que Ele te falou. Pois Ele é fiel. Amém? Aleluia! Enquanto eu estava louvando, o Senhor dizia assim. Fale que enquanto você passava por muitas lutas, você estava aqui. Não digo aqui no Instagram, tá certo? Porque o Instagram tem pouco tempo que eu fiz. Deve ter uns três meses a quatro, se tiver no máximo. Mas eu sempre estive pregando a palavra do Senhor. Em todas as lutas que eu passei, eu estava lá na outra rede social pregando ao Senhor. Por muitas coisas, muitas adversidades que nós passamos. Mas eu nunca deixei com que isso viesse a tomar conta e a me paralisar. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque o Espírito Santo sempre me sustentou. Então não sei o que você está passando. Não importa o que você está passando. Não deixe de glorificar. Não deixe de enaltecer. Não deixe de fazer a obra do Senhor. Não deixe de fazer aquilo que Ele te designou, que Ele te ordenou, que Ele te mandou fazer. Pois a recompensa não vem de homens. A recompensa vem do Senhor. E o Senhor diz mais. Diga, minha filha, que enquanto Ele e ela faz por mim, eu trabalho na causa. Eu trabalho na impossibilidade. Eu trabalho na porta fechada. Eu trabalho na enferme. Ramantiu e decantarastu. Eu trabalho na enfermidade. Ribicantalastu. E vou curando. Ra e decantalastu. Enfermidades que você nem sabia. Ramantiu e decantalastu. Que existia dentro de você. O Senhor está curando. Ramando cantarastu e decanta. Porque enquanto você faz a obra, Deus guarda o teu casamento. Deus repreende toda a pombagira. Ribicantalastu, decantarabaya. Que vinha pra aí. Daramantiu e decantalastu. Daramandarayastu e decanta. Ra e alamantiu e arabarrastu. Ai, decanta. Alamantiu, decantalastu e. Porque o Senhor está me dizendo pra alguém. É besta na tua mão. Arabastu e decanta. Mas se alguém tentar passar a tua frente, eu sou o Senhor que me coloco na frente. Ah, daramandarabacanta. Eu vejo o Senhor cercando um casamento aqui com muros de fogo. Guardando uma aliança. Guardando um casamento em uma família. O Senhor está dizendo, eu livro. Eu livro porque é meu projeto. Ai, de quem tente se colocar na frente. Ai, de quem tente. Ramantiu e decantalastu. Aquilo que te pertence. Porque é a arca de Deus. Aleluia. Ela só era bênção na mão dos israelitas. Quando os filisteus pegaram a arca, foi uma maldição terrível. Arabacanta. A Bíblia nos diz que Deus toca de uma forma tão terrível. Mas tão terrível. Que eles se amedrontam. Houve úlceras deles. Aleluia. Enfermidades terríveis. A Bíblia diz que houve pragas. Aramandarayastu e decanta. Deus começou a tocar. Até eles devolverem aquilo que pertencia ao povo de Deus. Até eles retirarem a arca de dentro. Aleluia. Da terra deles. O Senhor está dizendo, na tua terra é bênção, minha filha. Arabacanta. O que eu te dei na tua terra é bênção. Mas na terra de outra pessoa é maldição. Deus está falando com alguém específico aqui. Porque eu vejo alguém querendo entrar na tua frente. Aramandu e decanta. Não é todo mundo. Mas o Senhor sabe com quem é que ele fala. Porque você tem sentido que as coisas estão diferentes. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que dou o livramento. Eu sou o Senhor que me coloco na tua frente. Porque tu não pode. Aramandarayastu e... Tu não pode resolver. Tu não pode fazer nada. Por mais valente que tu seja. Tu não pode fazer nada. Aramandarayastu e decanta. Mas eu sou o Senhor que guardo. Mas eu sou o Senhor que livro. Mas eu sou o Senhor que protege. Me coloco na tua frente. Blindo a tua casa com muros de fogo. Aleluia. Porque ninguém vai tocar no meu projeto. Ninguém vai tocar naquilo que o Senhor já te entregou. Não precisa nem ter medo. Tem gente aqui que tem medo. Aleluia. Não tenha medo não. Porque se Deus te deu e você está na posição, ninguém vai tomar não. Ninguém vai ficar com aquilo que te pertence. Pois o Senhor é contigo para te dar livramento. O Senhor está com teu casamento, com a tua família. Com tudo que te pertence. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando servimos a Deus. Até o que nos pertence é abençoado. Até um copo que você tem na tua casa é abençoado. Saber disso? É verdade. Porque tudo que a gente tem, a gente entrega na mão do Senhor. Eu não sei você. Mas a partir do momento que você levanta as mãos, eu acredito que sim. Porque você levantou as suas mãos e disse que aceitava Jesus. Você aceita Jesus em tudo que te pertence. Se você tem um carro, o carro é de Jesus. Se você tem uma casa, a casa é de Jesus. Está entendendo? Se você tem um marido, o marido é teu, o Senhor te emprestou. Mas pertence primeiramente a ele. Está entendendo? Aleluia. Porque o nosso Deus, ele sabe. Aquilo que pertence a ele, ele guarda, ele livra, ele protege. Não pense em você que Deus, ele não está vendo, não. Não pense que Deus é indiferente, que Deus deixa a menina pairar, fazer o que ela quer, não. Existem situações que Deus vai lá e, ó, puxa, estica e diz, não, aqui não. Aqui você não consegue, daqui você não passa. O Senhor deu limite à prova de Jó, lembra? A Bíblia não diz que o Senhor disse que o Senhor não vai tocar na alma dele. A alma dele me pertence, irabasto e decanta. A vida dele me pertence, ele me pertence, aleluia. Você pode tocar onde você quiser, eu estou lhe dando legalidade. Mas a alma de Jó me pertence. Havia um limite, como há um limite para o mar. Há um limite para todas as coisas, irmãos. Deus há limites, aleluia. Hoje ele está limitando alguém que estava querendo destruir tua família. Hoje ele está limitando alguém que estava querendo destruir o que te pertence. Porque o que é teu é teu, não é de mais ninguém. Não cabe em ninguém, aleluia. Não cabe em ninguém, é teu e é bênção nas tuas mãos. Te diz o Senhor, amém? Não precisa temer, pois o Senhor está contigo para te livrar. Só continua fazendo a vontade de Deus, continua guardando. Aleluia, o que é teu projeto. Continua guardando os segredos. Não precisa estar contando para ninguém. Deus está falando com alguém aqui tremendamente. Não precisa estar falando se teu marido é bom, se te dá flor, se te deixa de dar. Se tua esposa é boa, se ela deixa de ser. Não fica falando. Não fica despertando em pessoas que são infelizmente infelizes, que tentam a destruição. Deus está dizendo, guarda o que é ouro, tesouro na tua vida. Guarda em silêncio. Ninguém pega um diamante e sai na rua. Ninguém é doido, irmãos. Ninguém é sem juízo. Vai sair na rua dizendo, eu estou com diamante. Não, ninguém pega um relógio de ouro e sai assim, ó. Empinturado assim, fazendo assim. É de ouro, é de ouro aqui, ó. É de ouro. Ninguém sai assim, irmãos. O que é de ouro a gente guarda, né? Assim, ou guarda e se usá-los em ocasiões especiais. Não vai para qualquer lugar. Você vai para o meio de uma feira, para o meio de um lugar assim que tem muita gente cheio de ouro, não vai. Porque em qualquer momento, uma festa, você pode ser o quê? Naquele momento assaltado, né? Assim, até de uma festa evangélica mesmo, que a pessoa for. Porque tem muitas festas gospel aí que estão fazendo. Mas é, muitos shows evangélicos que muita gente está fazendo aí. Muitas caravanas, muita coisa que está acontecendo, que eu não sei que eu estou por fora. Mas eu sei que está acontecendo muita coisa, né? Porque a gente, de uma certa forma, quando eu estou na rede social, eu acabo vendo algumas coisas, né? Como eu não vou postar algum vídeo, eu acabo aparecendo alguma coisa para mim. Mas você sabe muito bem, irmãos, que se você for para o meio, mesmo que tenha, você acha que só tem crente, mas vai chegar alguém ali que vai gostar, que pode não ser crente, tomar, né? E infelizmente, a Bíblia nos diz, isso aqui é mistério. Isso aqui é de Deus. Aleluia. Ele sabe com quem é que ele está falando. Aleluia. Infelizmente, existe também, no meio do trigo, o joio. Existem pessoas que dizem que servem a Deus, mas não são verdadeiras. Elas são joio. São joio no meio do trigo. E o Senhor está dizendo para você, existem coisas que estão dentro de você que você pensa que é cisma. Você diz, será que eu estou cismando? Será que é cisma minha, Ramantui? Ah, eu fico com medo de julgar a serva do Senhor. Ah, eu fico com medo de julgar ela, de julgar ele, porque está na igreja. E Deus está dizendo, ei, minha filha, nem todos que dizem Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que dizem que é crente, aleluia, são verdadeiramente servos do Senhor. Ele sabe quem é e sabe quem não é. E eu digo para você, quem está na igreja, quem está dentro da casa de Deus, querendo tomar o casamento dos outros, querendo destruir a família dos outros, fazendo fofoca contra os outros, é joio, não é trigo. Está entendendo? Então, no meio da casa do Senhor, existem muitos joios. Mas ele está dizendo, você é trigo e eu sou Deus que te alerta e que fala contigo. Continue a oração, continua perseverando, mas não tenha medo, pois eu sou o Senhor. Que livro aquilo que te pertence, amém? Aleluia. Vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para os nossos corações nessa tarde? Vamos ler em nome de Jesus? Aleluia. Porque, irmãos, eu vou falar rapidinho, infelizmente tem gente que confia, né? Ah, porque é crente, ah, porque é isso, porque é aquilo. Eu vou confiar. E tem mulher que fica sozinha com o irmão, porque o irmão é irmão da igreja, é obreiro. Ah, não. Aí tem irmão que vai conversar com a irmã sozinha. Não, não existe isso, não. Se o irmão vai conversar é com o marido, com a esposa. Se a irmã vai conversar é com o esposo. Se o esposo não é evangélico, pois é, procura a esposa desse irmão e vai conversar. Não converse com o irmão sozinha, não. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele está querendo te livrar da aparência do mal. Aleluia. A Bíblia nos diz que José, ó, fugiu da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja da mulher de Potifar. Fuja daqueles que não estão libertos. Porque na casa do Senhor tem muita gente que não está liberto. Aleluia. Deus sabe com quem é que ele está falando. Nunca fique sozinha. Nunca fique sozinha. Porque tem gente que é novo convertido. Tem gente que, às vezes, até é velho de crente mesmo e confia demais. Deus está dizendo, maldito homem, que põe sua confiança no outro. Sua confiança tem que estar em Jesus. Pois é o Senhor que não erra. É o Senhor que não mente. É o Senhor, aleluia, que nunca vai te trair. Que nunca vai fazer nada contra você. É Deus. Porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Igreja é um hospital, irmãos. Sabia disso? Muita gente está doente. Precisando de cura. Muitos não estão libertos. Aleluia. Então faça aquilo que Deus te ordenar. Faça o que Deus te mandar. Mas sempre na presença de alguém. Nunca fique sozinha com ninguém. Nunca fique sozinho. Deus está falando com alguém aqui especificamente. Cuidado. Cuidado. Fuja da aparência do mal. Porque Deus sabe de todas as coisas. Como tem mulheres também. Tem muitos homens também. Que infelizmente não estão libertos. Amém? Aleluia. Nosso Deus. Ele quer trazer o seu povo. Ao seu povo uma grande sabedoria. Para saber, irmãos. Lidar. Porque às vezes é verdade. Deus está falando. Deus está revelando. Mas tem gente que é cabeça dura. E pensa. Não é crente. Não. Está na igreja. Não tem um cargo tal. Não é assim. É assado. E muitas vezes Deus está te falando. Se afasta. Sai de perto. Essa irmã gosta de fofoca. Se afasta. Sai de perto. Esse irmão não está liberto. Se afasta. E você está ali. Querendo estar no meio. Querendo estar no meio. Daqui a pouco as coisas acontecem. E infelizmente. Você fica aí muitas vezes frustrado. Faz como Pedro. A Bíblia não diz que enquanto Pedro caminhava olhando para Jesus. Estava tudo tranquilo. Pedro caminhava andando perfeitamente. Mas a Bíblia não diz que quando ele começou a olhar para os lados dos ventos. As tempestades. Ou seja. Quando ele começou. A olhar para o que estava acontecendo ao seu redor. Ele começou a afundar. Nós não podemos olhar para os homens. Nós temos que olhar para Deus. Pois a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Não são perfeitas. Então. Você pede ao Senhor para selecionar quem vai andar contigo. E quem vai conversar contigo. Porque ele sabe. Ele quer te livrar. E Deus vai começar a te revelar o culto profundo e escondir. O Senhor está dizendo nessa tarde em alguns altares. Aleluia. Algumas coisas que estão escondidas. Arayastui. Aramantui. Decanta. Alamanda. Arabacanta. O que muitos estão fazendo? Aramantui. Muitos estão fazendo a casa de Deus comércio. Aramantui. Decanta. Alastu. Muitos estão como os fariseus. Arabacantos. Escribas. Arayastui. Andando com as vestes longas. Aramantui. Decanta. Alastu. Muitos com aparência. Arayalamandara. Arayastui. Decanta. Arabaya. Muitos dizendo Senhor. Senhor. Aramantui. Decanta. Arabaya. Quando são lobos. Aray. Decanta. Alastu. Decanta. Aramantui. Dalaiarastui. O Senhor vai começar a te revelar o oculto. Aramandara. Arayastu. O Senhor está dando nessa tarde para pessoas estrutura. Para te revelar tudo o que começa errado. Aramandara. Arabacanta. Do altar para baixo. Arayastui. Arabacanta. Arayastu. Arayastui. Dereia. Alastu. Decanta. Porque a casa é do Senhor. Aramandara. Arayastui. Apesar dos homens pensarem que estão. Aleluia. Dominando. Mas Deus está dando bem em corda. Porque vai chegar o tempo que o Senhor vai começar a puxar. Eu vejo o Senhor arrancando muita máscara. Aramantui. Decanta. Arayastui. E vai ser diante dos olhos de algumas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. E Deus está dizendo para você. Minha filha e meu filho. Eu te preparo. Eu te preparo. Pois eu não vou deixar nada nem ninguém te enganar. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que são filhos da salvação. São filhos da salvação. Por isso Deus não vai deixar ninguém te enganar não meu filho. Deus não vai deixar ninguém te enganar não minha filha. O Senhor é Deus que revela oculto, profundo e escondido em nada. Absolutamente em nada. Fica escondido diante dos olhos do Senhor. Ele é o Deus que revela. Ele é o Deus que quando já está fedendo demais as narinas dele. Ele expõe mãos. Ele abre. Ele puxa e mostra as vergonhas. Aleluia. E tem coisas que já estão fedendo. As narinas do Senhor. Tem coisas que já estão fedendo. O Senhor está dizendo. Eu vou revelar o oculto. Eu vou revelar o profundo. Eu vou revelar o escondido. Para que tu saibas que eu sou o Senhor. Lembre-se sempre. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Mas é um lugar de adoração. Um lugar onde a gente adora o Senhor. Você quer dizer que a gente adora em casa. Mas a gente também tem que estar congregando. Tem que estar no meio dos irmãos. Porque. Não sei que seja um processo seu com Deus. Mas se não for. Esteja sempre com o Senhor. Esteja sempre perto do Senhor. Na verdade. Na casa do Senhor. Não deixe de ir por causa de pessoas imperfeitas. Porque em todo lugar. Terá pessoas imperfeitas. No teu trabalho. Tem pessoas imperfeitas. Não é verdade. Aonde você anda. No mercado que você vai. Nos teus vizinhos. Tem pessoas imperfeitas. Você não vai mudar de casa. Porque tem pessoas imperfeitas do teu lado. Se tu for procurar um lugar. De pessoas perfeitas. Tu vai morar isolado. Porque não existe. Não é verdade. Mas eu estou falando aqui sobre a casa de Deus. Eu estou falando aqui sobre a casa do Senhor. Sobre um lugar onde tem que haver santidade. Tem que haver realmente verdade. É por isso que ele vai revelar o oculto profundo. Escondido e nada. Absolutamente nada. Ficará em oculto. Diante dos olhos. Fique em oculto diante dos olhos do Senhor. E ficará em oculto diante dos teus olhos. Pois Deus escolheu você. Para te revelar. Amém? Vamos ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Para os nossos corações nessa tarde. Aleluia. Que se encontra no livro de Juízes. Capítulo de número 4. E versículo de número 3. Juízes 4. 3 que diz assim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro. E por vinte anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora profetiza. Mulher de lapidote. Julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora. Entre Ramá e Betel. Na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque. Filho de Abinoão. De Kedris. De Naftali. E disse-lhe. Porventura o Senhor. Deus de Israel. Não deu ordem. Dizendo vai. E leva gente ao monte Tabor. E toma contigo dez mil homens. Os filhos de Naftali. Dos filhos de Zebulon. E farei ir para ti. Perdão. E farei ir a ti para o ribeiro de Kizom. A Zízer. A comandante do exército de Abim. Com seus carros e com as suas tropas. E o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque. Se fores comigo irei. Porém se não fores comigo não irei. Ela respondeu. Certamente irei contigo. Porém não será tua honra investida. Que empreendes. Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Zísera. E saiu Débora. E se foi com Baraque para Kedis. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Kedis. E com ele subiram dez mil homens. E Débora também subiu com ele. Ora. Éber Queneu. Que se tinha apartado dos Queneus. Dos filhos de Obabe. Sogro de Moisés. E havia armado as suas tendas até os cavalhais de Zananim. Zananim. Que está junto a Kedis. Anunciaram a Zísera que Baraque. Filho de Abinuão. Tinha subido ao Monte Tabor. Zísera convocou todos os seus carros. Novecentos carros de ferro. E todo o povo que estava com ele. De Arosete a Goim. Para o ribeiro de Kizom. Então. Disse Débora Baraque. Desponte. Porque este é o dia que o Senhor entregou a Zísera nas suas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti. Baraque pôs exercer ao Monte Tabor. E dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Zísera. E todos os seus carros. E a todo o seu exército a fio de espada. Diante de Baraque. E Zísera assaltou do carro. E fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos. Até Arosete a Goim. E todo o exército de Zísera caiu a fio de espada. Sem escapar. Nem sequer. Amém? Glória ao Pai. Ao Filho. E ao Espírito Santo de Deus. Por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia chegado o fim da opressão do povo de Deus. Havia chegado o fim da dura servidão a qual Jabim, rei de Canaã, estava assim se levantando contra o povo de Deus para o oprimir. Foram 20 anos de opressão, irmãos. Existe um tempo que parece que a opressão não vai acabar, não é verdade? Existe um tempo que parece que as lutas, Aramantiu e Decanta, não vão findar. Aí Deus pode usar profeta. Deus pode usar basso. Deus pode usar a Bíblia. Deus pode falar na live. Deus pode falar na igreja. Pode confirmar e testificar. Mas tem horas, irmãos. Tem tempos que a servidão é tão dura que nós não conseguimos acreditar que está próximo, aleluia, da luta a fim dar. Nós não conseguimos acreditar que está próximo da luta a acabar. A Bíblia nos diz que uma mulher chamada Débora, aleluia, ela era mulher de lapidote. A Bíblia nos diz que ela primeiro era o quê? Mulher de lapidote. Ela era esposa, aleluia. Ela era dona de casa. Mas também, a Bíblia nos diz que ela era juíza, profetiza, líder militar, aleluia. Uma mulher que realmente se deu para a obra do Senhor. Uma mulher que verdadeiramente sabia, aleluia, que Deus se levantaria pelo seu povo. Ela mesmo se intitula como mãe de Israel, aleluia. Você vai observar que não deve ter sido fácil. Lembra que eu falei sobre o cansaço? Não deve ter sido fácil para ela ser dona de casa, profetiza, liderar, aleluia. E ainda está à frente do povo na batalha. A Bíblia nos diz que quando ela chama Baraque, diz Baraque, Deus já deu a vitória. Pode descer, chama o povo, chama os 10 mil homens, porque Deus já deu a vitória. A Bíblia nos diz que Baraque não acredita. Baraque diz, eu só vou se tu for comigo. Ele se amedronta porque foi tanto tramandarastui, porque foi tanto tempo, aleluia. Jabim e Zizera oprimindo o povo de Deus, que parecia que aquela opressão... Oh, daraiastui decanta. Parecia que essa opressão não ia acabar. Parecia que Deus nunca ia se levantar. E a Bíblia nos diz mais que Jabim tinha 900 carros de fogo, aleluia. Oh, perdão, de ferro. Eu estou com um carro de fogo de Eliseu. 900 carros de ferro. A Bíblia nos diz que eles eram um exército totalmente fortificado, irmãos. Não tinha probabilidade disso acontecer. Não tinha possibilidade daquela vitória chegar. Mas Deus havia revelado a Débora, aleluia. Deus havia falado com ela e ela disse, Deus já deu essa vitória. Rabá, canta, arastui decanta. Deus já deu essa vitória. I, derebe, canta, arastui, aramantui decanta. Deus já tinha decretado. Rai, ela manda, araba, canta. Porque Deus já decretou na vida de alguém. Deus já deu decreto. Você pode ter entrado aqui nessa tarde com teu coração angustiado. Sem acreditar que essa opressão vai acabar. Sem acreditar que o Senhor vai fazer algo. Mas Ele está dizendo pra você, vai findar. Vai findar porque aquele que te fez a promessa, aramantui decanta, é fiel para cumprir. Aquele que falou, aramandarastui decanta, que ia acontecer. E Ele é fiel sobre a palavra dEle. Ele vela sobre ela para cumprir. Ele está dizendo pra alguém, eu não sou o homem para que minta. Nem filho de homem pra que se arrependa. Acaso eu falaria e não confirmaria. Aramantui decanta. Acaso eu falaria e não cumpriria a minha promessa. Eu te falei que eu vou fazer e eu vou cumprir. Ei, Baraque não estava acreditando. Ele disse, só se tu for comigo. Se tu não for comigo, eu não vou. E me cantalastui. Ela disse, eu irei contigo. Mas saibas tu, que a honra não será tua. Mas será de uma mulher. Porque exige, ela não cairá pelas tuas mãos. Mas vai cair pelas mãos de uma mulher. Se amedrontou, aleluia. Não teve coragem. Mas a Bíblia nos diz que ele não tendo coragem, Deus levantou uma mulher. Porque Débora deixou bem claro. Você vai observar, aleluia. Que Débora, ela só falou que uma mulher seria. Que ganharia aquela honra. Ela só falou isso depois que Baraque não acreditou. Depois que Baraque disse, eu só vou se tu for comigo. Depois que ele desacreditou, depois que ele descredibilizou, aleluia. A palavra de Deus. Porque ele não acreditava. Talvez, como eu falei, diante da dura pressão. Diante dos 900 carros de ferro que se levantavam. Diante de 20 anos de pressão, irmãos. É normal também a gente desacreditar. A Bíblia nos diz que ele está na galeria dos heróis da fé. Deus não descredibilizou por isso. Por mais que ele tenha sido um homem que no momento tenha vacilado. O Senhor mostra que ele conta com homens imperfeitos. Mas que ele dá vitória. Porque Deus não descredibilizou também Baraque. Ramã Tchui decanta. Deus não descredibiliza você. Deus não te descredibiliza porque você está cansado nesse momento. E dizendo, Senhor, por favor, meu Pai. Me dá uma direção. Me dá um direcionamento. E quando Deus te dá direção, você não consegue acreditar na direção de Deus. Porque tem pessoas que estão vendo tanta luta travada, irmãos. Tanta diversidade e tanta coisa acontecendo que você pede a Deus direção. E quando Deus te dá direção, você não consegue acreditar. Ramã Tchui decanta. Aleluia. Você não consegue acreditar que o milagre vai acontecer. Você não consegue acreditar que o milagre vai chegar, que a vitória vai chegar. Mas a Bíblia não diz que mesmo assim ele desce a batalha com uma mulher e dez mil homens, irmãos. O que é isso? Perto de novecentos carros de fé. O que é isso, irmãos? Mas a Bíblia não diz que ele vai para o lugar onde Deus o designou. Onde Deus o ordenou. E a Bíblia não diz, aleluia, que eles foram para o ribeiro de Kizão. Chegando lá, Deus fez com que caísse forte chuva. E começou a atolar os carros. Os carros em que o Jabim se confiava. Os carros em que o Zizera se orgulhava. Deus começou a fazer assim. Eu me lembro da passagem do Mar Vermelho. Quando Deus, assim, de uma forma maior, faz isso com o exército de faraó. A Bíblia diz que ele primeiro começa a emperrar os carros, para depois ele fechar o mar. Primeiro Deus começa a mexer na estrutura. Porque os carros eram a estrutura do exército. O exército se confiava. Ramã, Darastu e Decanta nos seus carros. Mas a Bíblia diz que Deus começa a mexer. Deus começa a mexer nos carros de faraó. Deus começa a mexer nos carros do exército de Jabim. 900 carros de ferro estavam ficando para trás. Estavam ficando atolados. Eu não sei em quem é que teu inimigo se confia. Mas Deus assim te diz essa tarde. Hoje eu estou tirando Ramã, Darastu e Decanta. Ixi, Ramã, Darastu e Decanta. As ferramentas. Hoje eu estou tirando as forças. Hoje eu estou tirando aquilo que ele e ela se confia. Não sei em quem, aleluia, se estriba a confiança desse teu inimigo. Eu não sei em quem ele confia. Maria, Alamã, Tuí, Decanta, Arastu e Decanta. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo. Ei, eu sou o Senhor que tira as forças. Eu sou o Senhor que manda uma grande chuva. Harai, Alamã, Tuí, Decanta, Arastu e Decanta. E o que ele e ela se confia vai começar a atolar a partir de hoje. Araba, Canta. Porque o exército de Jabim tinha novecentos carros de ferro, Arabaia. Como eu falei, né, na instante, eu confundi que falei carro de fogo. Porque carro de fogo é de Eliseu, né? Aqueles cavalos de fogo. Lembra da passagem que o moço de Eliseu está com medo? Diante do grande exército que estava rodeando a cidade, Arabaia. E a Bíblia diz que Eliseu, muito calmo, muito sereno. Eu tenho certeza que ele era muito calmo, irmãos. Porque pela resposta que ele deu, ele disse, Senhor. Abre os olhos do moço pra que ele veja. Arabaia. Ei, que maior que está conosco do que o que está com eles. E a Bíblia nos diz que os olhos do moço foi aberto. E ele pode contemplar ao redor de Eliseu, cavalos de fogo, Ramanda, Arastui. Porque maior era o que estava com Eliseu do que o que estava com eles. E Deus está dizendo pra você. Maior que está contigo do que o que está no mundo. Rayalamantui decanta. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Está pensando que Deus brinca? Deus brinca de falar versículos e capítulos pra você? Está pensando que Deus brincou de escrever a Bíblia? Está pensando que essas histórias são com errei? São com ir e não. São histórias verídicas. São com agar. Porque são histórias que aconteceram. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que fala. Ele é o Deus que sabe onde toca. E nessa tarde ele está dizendo, eu estou emperrando, eu estou emperrando. Ai, Aramantui, eu sinto graça. Araba canta, Arastu decanta. Ix, Aramantui decanta, Arastui. Eu sinto presença de Deus. Eu sinto sede também, meu irmão. De alugar o Senhor de você estiver agora. Porque Deus está falando contigo. Nessa tarde eu tenho certeza. E convicção de que Deus está falando em corações profundamente nessa tarde. Oh glória. A Bíblia nos diz que os novecentos carros foram atolados. Deus mandou uma chuva, Araba canta. E acabou. Aleluia para Jabim. Mas a Bíblia diz, irmãos. Que o exército todo pereceu. Conforme o que Deus havia usado Débora para dizer para Baraque. Porque ela disse que o exército todo perecerá pelas suas mãos. Mas essa honra de matar Zizera você não vai ter. Vai ser de uma mulher. Fala que faltava isso acontecer. A Bíblia nos diz, irmãos. Que foi tão frustrante o que aconteceu. Foi tão angustiante naquele momento. Zizera vê. Araias, tuide canta. Vê Deus fazendo justiça que ele saiu correndo. Ele teve que sair do carro, irmãos. Versículo. De número dezesseis. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete, Agoim. E todo o exército de Zizera caiu a fio de espada sem escapar nem sequer. Um versículo de número quinze. E o Senhor derrotou a Zizera e todos os seus carros. E o todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Zizera saltou do carro e fugiu a pé. Fugiu a pé. Foi tão humilhante que ele teve que fugir a pé. Porque quando Deus resolve tomar uma batalha na mão. Porque quando Deus resolve fazer justiça. Porque quando Deus resolve humilhar o inimigo. Ele sabe onde toca. Aleluia. Eu me lembro da passagem de Aleluia. Quando Ezequias está sendo afrontado por Senaqueribe. A Bíblia não diz que Senaqueribe se achava, né irmãos? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Vocês vão comer o excremento de vocês. Vocês vão comer o excremento das fezes. Vocês vão comer isso. Porque quem é o teu Deus para livrar? Os deuses dos povos que eu consegui entrar e invadir. Eles não livraram? Por acaso o teu Deus vai livrar? É assim que ele fazia. E a Bíblia nos diz que Deus falou. Eu não tenho medo. Tenha medo não. Porque eu farei com que Senaqueribe caia morto pela espada. Ele voltará para a sua cidade. E ele vai morrer. Ele vai perecer. Deixa ele. Deixa ele se achar bem. Deixa ele porque está pertinho. De eu esticar. Aleluia. O anzol dele. Irabasto e decanto está pertinho. De eu puxar e mostrar para ele quem sou eu. Diz o Senhor. A Bíblia nos diz que Deus manda um anjo. Que matou a 185 mil do exército assírio. Um anjo só. Quando Senaqueribe olha e vê todo o seu exército morto. Ele aqui ó. Foge. Foge e vai para a sua própria terra. E a Bíblia diz que ele estava na sua própria terra. Adorando o seu Deus chamado Nisroque. Quando Serazé e Adramelech. Seus filhos. Vêm e o matam a espada. Ele morreu a traição de uma forma terrível. Seus próprios filhos. Você vai observar aqui. Aleluia. A palavra que Deus tinha usado o profeta Isaías. Para dizer. O Senhor disse. Ele cairá morto a espada. Ele voltará para a sua própria terra. E morrerá a espada. Isso aconteceu. Porque a palavra de Deus se cumpre. Porque não existe ninguém que se coloque de raio. Da raio. Da raio. Porque a morte de Sennacherib. Foi uma morte vergonhosa. E a morte de Zízer. A comandante do exército de Jabim. Também foi uma morte terrível. Uma morte vergonhosa. A Bíblia nos diz que Jael. Matou ele com uma estaca. Ele confiou em uma mulher. Entrou na sua tenda. Pediu de beber água. Ela deu para ele leite. E ele disse. Eu vou descansar. Olha que audácia. Eu estou ficando na porta da tenda. Observando. Eu vou dormir. Se alguém perguntar se eu estive aqui. Você vai dizer que? Eu não estive. Ela está certa. Ele dorme. A Bíblia diz que ela pega a estaca. E executa. O que Deus havia falado através de Débora. E a Helena pergunta. Baraque. Vocês estão procurando quem? Zízer. Está morto ali dentro da tenda. Aleluia. Porque aquele que mexeu com o Senhor. O Senhor está humilhando ele. Porque morreu diante. Aleluia. De uma vergonha. Pelas mãos de uma mulher. Como se Enacelib também morreu. No meio de uma grande vergonha. Na mão dos seus filhos. E a Bíblia nos diz que Jabim. Ele foi derrotado por Israel. Porque quando Deus quer. Deus derrota. Aquele e aquela que se levanta. Contra os projetos do Senhor. Porque quando Deus quer. Deus. Aleluia. Sabe derrotar. E Ele está dizendo para alguém aqui nessa tarde. Eu vou derrotar. Eu vou derrotar o exército. Eu vou derrotar pessoas. Que tem se levantado contra você. Contra a tua família. Contra os teus filhos. Contra aquilo que te pertence. Aleluia. O tempo da justiça de Deus chegou. Foi 20 anos de opressão. Irmãos. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Igual o povo de Israel. O povo de Israel foi mais tempo. Foi 430 anos. Mas a Bíblia nos diz que uma hora findou. Uma hora acabou. E nessa tarde nós trouxemos pessoas aqui para dizer. Está chegando o tempo de findar toda a opressão. Eu não sei qual tipo de opressão você vive. Eu não sei qual tipo de opressão você passa. Eu não sei qual tipo de luta você enfrenta. Mas nessa tarde o Senhor te trouxe aqui para te dizer que está chegando o fim. Toda prova tem o fim. Toda prova tem o fim, irmãos. Todo levante tem o fim. Toda zumbaria tem o fim. E quando Deus decreta. Aleluia. Porque Deus havia usado Débora. Juíza. Aleluia. Profetiza. Aleluia. Mulher de Deus. Para dizer. Acabou. Rabastu. E decanta. Se levanta, Baraque. Porque Deus já deu vitória. E Baraque fica meio que com medo. Ela dispõe. Tu mata o exército. Mas vai ter uma mulher que vai se levantar e vai matar o principal. Que é o comandante. E a Bíblia nos diz que depois Jabim, o rei de Canaã, morreu pelas mãos do povo de Israel. Ou seja, a justiça de Deus foi completa. O que Deus te trouxe aqui para te dizer nessa tarde foi. A minha justiça será completa. Aquilo que eu, o Senhor, falei, eu vou cumprir e será de uma forma completa. Irmãos, eu não sabia, eu não tinha noção que Deus falaria de justiça aqui mais uma vez. Porque eu pensei que Deus ia falar sobre Débora. Que Deus ia falar sobre força, sobre estratégia. Mas o Espírito Santo sabe quem é que ele está falando. O nosso Deus, ele sabe. Ele está dizendo como Senaquerib não prevaleceu. Aleluia contra o povo de Deus. Como ele não conseguiu prevalecer. Mas a Bíblia diz que ele morreu na vergonha. Como Jabim teve seu exército todo destruído. O Ziz era comandante que se achava. Achava que era alguma coisa. Foi destruído. E o próprio Jabim foi destruído também. E a Bíblia diz que os seus carros de ferro ficaram para trás. E aquilo que pessoas se orgulham hoje da mantuída e que ela está sendo tocada. Eu não sei se é uma condição financeira para te humilhar. Eu não sei o que é que essas pessoas confiam. Mas o Senhor está dizendo, eu sei tocar na estrutura. Porque a Bíblia diz também quando o povo estava diante do mar. Que aleluia, Deus abre o mar. O povo começa a atravessar quando chega no meio do mar. Porque Deus coloca o limite. Lembra que eu falei do limite nesse instante? Ele está falando novamente do limite. Deus coloca o limite. Dali em diante, a Bíblia diz que o povo do Egito, os que estavam ali, o exército egípcio, não conseguiu mais andar. E a Bíblia diz que as rodas dos carros começaram a... Aramanda, Araba, canta, Arastuí, decanta. Ri, Arastuí, começaram a quebrar. Araba, astuí, começaram a emperrar. Porque Deus dá limite, oh glória. Deus está dando limite a alguém que estava se levantando contra você. Eu vejo Deus puxando e Araba, arastuí, decanta. Ixi, Aramanduí, decanta. Eu vejo Deus puxando a rédea. Arayalamanduí, decanta, arastuí. E dizendo, tu vai até aqui. Araba, astuí. Tu vai até aqui, mas daqui em diante tu não vai. Daqui em diante tu não toca mais. Daqui em diante eu não permitirei que minha filha seja tocada. Que o meu filho seja tocado. Porque há um limite. E o que Débora se levantou pra dizer foi, acabou a pressão. Deus vai destruir jabinhos, carros, o seu exército, o seu comandante. Todos eles serão destruídos, acabou. Aleluia. E o que Deus te trouxe aqui através dessa palavra pra te dizer é que é uma pressão, fim do. Você pode estar nesse momento como um baraca e dizendo, será mesmo 20 anos? 5 meses? 1 ano? 2 anos? Só Deus e você que sabe? Ei, você pode estar como o povo. Quando saiu do Egito foram 10 pragas e o faraó era ruim de morrer. Aos olhos humanos. Ele permanecia vivo. Mas a Bíblia diz que chegou o tempo que Deus marcou em encontro com ele. Porque tem um tempo, irmãos, que Deus paralisa o inimigo. Ele sabe como. E nessa tarde Deus tá dizendo pra alguém, eu sei como paralisar teu inimigo. Já tô paralisando. Araba, astuí. Quando uma palavra é decretada, irmãos, Deus já deu vitória. Deus fez chover e a Bíblia diz que Deus derrotou os carros. A Bíblia vai deixar bem claro, não foi somente o exército. Não foi somente, aleluia, zízerá que foi derrotado. A Bíblia diz que os carros foram derrotados. Ou seja, em quem eles colocavam a sua confiança. A sua fortaleza foi derrotada. Porque Ramantiu e Decan trabalha. Porque a fortaleza do exército eram os carros de ferro. Araba, canta. Porque Deus sabe onde toca. Deus sabe como faz justiça. Deus sabe como executa. Aleluia, justiça e traz paz pro seu povo. Glória, Deus vai trazer paz pra alguém e descanso. Alguém entrou aqui, só você e Deus sabe. Os seus dias como tem sido difíceis. Aleluia. A Bíblia diz aqui, glória ao nome de Jesus. No capítulo de número 5 de Juízes, que é o cântico de Débora. Depois que ela tem essa vitória, ela agradece, ela canta. Porque muita gente aqui vai cantar. Vai engrandecer. Deus tá dizendo, não deixa de cantar não, viu? É pra tu cantar, pra engrandecer o meu nome. Canta, canta cânticos. Aleluia. Louva o Senhor. Louva a harpa. Louva os louvores que você gosta. Seleciona. E louva quando Deus fizer a justiça que Ele vai fazer. Porque Ele vai trazer paz pra tua vida. Eu não tô falando só de paz. Que é muita coisa, já, irmãos. Eu tô falando de justiça. Eu estou falando que vai acontecer justiça. E você vai ter descanso, minha filha. Foram 20 anos de opressão. O ramante, o idecanta, o lastro, o daraba canta. Foram 20 anos sendo oprimido. Mas a Bíblia nos diz... Juiz, capítulo de número 5. E versículo de número 31 diz assim... Assim, ó Senhor, pereçam todos, ó glória, confirmação. Pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam, brilham como o sol. Quando se levanta no seu esplendor. Eles vão perecer, mas tu vai continuar de pé brilhando. Rabasto. E pega do outro lado. Tu vai continuar brilhando como o sol. Rabai, decanta, lastro. Quem tá te falando isso não é Débora. Mas é. Juiz, capítulo de número 5, versículo de número 31. No cântico de Débora. Quem tá te falando isso é Deus. Eles vão perecer e tu vai continuar brilhando. Porque eu te chamei pra andar de cabeça erguida. Diz o Senhor. Aleluia. E a terra ficou em paz 40 anos. Em paz, ó glória. Em paz, aramante. E decanta, arasto. Decanta em paz. Em todos aqueles que não confiaram no Senhor. Todos aqueles que não tinham Deus de Jacobo ao seu refúgio. Pereceram. Aramante. Canta, arasto. Mas aqueles que confiavam no Senhor. A Bíblia nos diz. Que brilhavam como o sol. Quando se levanta no seu esplendor. Ninguém vai apagar o teu brilho. Isso tá incomodando muita gente. Tua alegria. Você continuar de pé. Tem gente que queria ver você destruído. Tem gente que queria ver a tua destruição. Mas o Senhor tá dizendo. Você vai continuar de pé. Porque fui eu que te chamei. Fui eu que te selecionei. Fui eu que te separei. Farei coisa grande através da tua vida. Eles perecerão. Mas tu continuará de pé. O povo de Israel teve 40 anos de descanso. Foram 20 anos de apressão. Olha só. 20 anos. E Deus deu o dobro pra eles de paz. Deus deu o dobro pra eles de descanso. 40 anos. O Senhor tá dizendo. O que você viveu. Vai se tornar imbenção na tua vida duplicada. No lugar da tua vergonha terás dupla honra. A Bíblia nos diz que o Senhor. Abençoou mais o último estágio de Jó. Do que o primeiro. Porque o Senhor deu a ele tudo em dobro. Do que ele antes possuía. Será em dobro. Será em dobro. Você não tem noção. Tudo que você passou. Tudo que você enfrentou. A glória da segunda casa. Aramante o idê canta lastro. Será maior do que a da primeira. A glória dessa última casa. Será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos exércitos. E Deus diz mais. E neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos exércitos. É paz. Sou glória. É paz. É resposta. É paz. É resposta. É paz. É resposta. É paz. É justiça. E é descanso. É o amante o idê canta. Que está chegando pra tua vida nessa tarde. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou estar repostando essa live no sábado. Na outra rede social. Às 21 horas. Tá bom? Aleluia. Ou às 21 ou às 17, irmãos. Vai depender. Mas eu acho que às 21 horas. Tá certo? No sábado. Acredito que às 21 às 20. Às 21 às 20. Vai ficar certo. Nas 21 horas. Fica melhor pra mim. No sábado. Ela será repostada. Na nossa outra rede social. O link está aqui. Na página principal do Instagram. Acho que é Bill que chama. Eu não sei o nome disso não. Eu não sei o nome. Mas está aqui no Instagram. Você vai procurar. Então você procura meu nome lá na outra rede social. Que você vai ver. Tá certo? Só tem eu mesmo. E vai ser repostada às 21 horas. Se você quiser assistir. Ou quiser que alguém assista. Não pode assistir ao vivo. Tá bom? Você pode ir lá. Sábado. 21 horas que vai estar lá. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é fiel. E Ele está neste lugar. Você quer aceitar Jesus? Coloque nos comentários. Sim, eu aceito Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus? Coloque sim. Eu me reconcilio com Jesus. Nós vamos estar orando. Amém? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai. Que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua presença, Pai. Obrigada por se fazer presente aqui, quebrando o arco, despedaçando a lança, queimando os carros no fogo, meu Pai. Oh, Deus amado. Eu creio, Pai, que todo carro de ferro hoje está sendo reduzido a nada. Eu creio que todo carro de ferro hoje está sendo derrubado, está sendo derrotado. Não só Ele, mas todo o exército inimigo e o comandante desse exército. Pai, eu sou Deus que paralisar, que faz essas guerras. E traz paz para o seu povo. Ramanchuidekantarabaia. E o Senhor diz aquetaivos. Oh, glória. Ramanchuidekantaketaivus. Aquetaivos e sabeis que eu sou Deus. Aquetaivos, diz o Senhor, Pai. Obrigada. Obrigada por essa resposta, Pai. Porque eu não tinha noção que o Senhor falaria sobre justiça aqui nessa tarde. Eu não tinha noção que o Senhor traria essa resposta para o Teu povo, Senhor. Mas o Senhor é Deus que fala como o Senhor quer, Pai. Continua tendo primazia neste lugar. Não onde eu estiver, Pai amado, para falar com o Teu povo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Porque só o Senhor sabe como está o coração de alguém despedaçado por uma injustiça que viveu. Por injustiças, na verdade. Porque não foi só uma, são várias, Senhor. Que ela vem vivendo, Pai. E não tem visto justiça, mas o Senhor é Deus que julga no momento certo. E o tempo do Senhor trazer, aleluia, o fim para essa opressão. O tempo do Senhor trazer uma dupla honra. O tempo do Senhor trazer um descanso, uma paz e uma vitória. E, aleluia, para o Teu povo é chegado. Obrigada por essa tarde, Senhor. Toma aqueles que estão Te aceitando. Aqueles que estão se reconciliando contigo. Espírito Santo, eu te peço. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa as falhas e os pecados. Lança no mar do esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história onde deve congregar. Porque são Teus, são ovelhas do Teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a Ti, Pai. Porque para a glória do Teu nome, almas têm se rendido ao Senhor. Eu sei que o nosso canal, Pai amado, estando aqui, estando onde estiver, a nossa vida tem sido canal de bênção, Pai. Porque eu falo nossa, porque não é somente minha vida que está aqui, Pai. Mas são pessoas que estão intercedendo. São pessoas que participam indiretamente do meu ministério. Que intercedem, que oram por mim. Que oram pela minha família, Pai. Oh, Deus, eu Te agradeço por todos que o Senhor levantou. Pelo meu esposo, pela minha mãe, pelo meu Pai. Por todos que estão nesse canal, que têm um carinho, Pai amado, por mim. Pela minha família, eu Te agradeço, Pai. Por estar presente na oração dos santos, Pai. Porque o Senhor é Deus que sabe, enquanto eu faço a obra aqui para o Senhor, o Senhor levanta pessoas para intercederem pela minha vida. Eu Te agradeço por isso. Eu Te agradeço pela Tua fidelidade, Pai. Eu Te agradeço porque o Senhor é fiel. O Senhor fala como o Senhor quer e faz como o Senhor quer. E continua falando, Pai. Porque o vaso é Teu e o povo é Teu também, Senhor. Continua no nosso meio para a glória do Teu nome, Jesus. Nos ama a tarde, o restante de tarde de paz, uma noite. Meu Pai que está chegando. Um sono reparador, sonhos espirituais abençoados. Livramento nessa noite. Receba livramento onde você andar. Receba livramento onde você estiver, onde você trilhar. No caminho que você estiver, o anjo do Senhor te guardará. E te dará livramento por onde você andar. Receba este livramento. Eu não sei o porquê, mas Deus está dando livramento a alguém aqui grande nessa tarde. Aleluia. E dizendo para você, sou Deus que te livro. Aonde você caminhar hoje, eu estarei contigo, Pai. Pai, obrigada por essa tarde. Obrigada por essa palavra. Obrigada por estar conosco e por manifestar o Teu poder. Continua conosco, Pai Filho e Espírito Santo. Gratidão por essa live. Gratidão por esse canal, Pai amado de bênção, meu Deus. Que é o Instagram. Meu Deus, pelo outro canal de bênção também. Que é outra rede social. Eu Te agradeço, meu Pai. Porque assim o Teu povo é alimentado, Pai. Eu Te agradeço por tudo. O Senhor é o Deus perfeito, é um Deus fiel. Continua conosco, Pai Filho e Espírito Santo. Nos dá a Tua paz. Abre porta de emprego para aqueles que estão aflitos, angustiados. Fecha a sepultura. Meu Pai amado vai curando, vai libertando, vai restaurando e vai restituindo. Em nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço, Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a Tua vida, a Tua casa, a Tua família, a Tua história. O nosso Deus é Deus do livramento. Amém? Jujuba, ela não deu as caras no início, mas agora no final ela está vendo. Vocês estão ouvindo aí, né? Já o latido dela. Que Deus abençoe grandemente vocês, irmãos. Feliz por estar aqui e feliz. Porque o Senhor falou contigo. Eu tenho certeza que você nessa tarde saiu daqui. com a resposta que você necessitava. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você tem 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 certeza que você